Você vai ouvir um americano e um britânico pronunciando essa mesma palavra aqui, ó. Americano. Britânico. Por que será que a pronúncia ficou diferente? What's up, planners? No inglês britânico, eles pronunciam a maioria das letras e palavras parecidas como se fossem escritas. Já no inglês americano, você vai ouvir de uma forma diferente, uma forma mais escorrida, né, mais atropelada, faltando letra, a maior confusão. Percebeu que o britânico falou international, pronunciando mais o T? Aqui de novo, ó. Enquanto o americano falou international, sem pronunciar a letra T, ó. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu no inglês americano, porque a letra T estava seguida da letra N. Olha aí, ó. International. International, ó. Viu? O mesmo vai acontecer com a palavra internet. Internet. Claro que você pode falar internet, normalmente, mas aí vai soar mais uma pronúncia britânica, né, do que uma pronúncia americana. Um americano, ele falaria internet. Internet. Sem a letra T pronunciada. Por quê? Porque a letra T acompanhou, né, ela veio aí seguida da letra N. Tem o N antes do T, então você não pronuncia essa letra T. Vai direto para a próxima letra, né. International. Internet. O mesmo vai acontecer com essas outras palavras aqui, ó. Seguintes palavras. Tem international, internet, como eu já falei para vocês. Olha aqui, ó. Que acaba ficando com o mesmo som, né, da palavra winner, que é vencedor. Disappointed. Disappointed. Senna Claus. Senna. Senna. Senna Claus. Wanted. Wanted. Seventy. Seventy. Twenty. Twenty. Acontece com os números também. Percebe? É claro que você poderia pronunciar essas palavras com o T tranquilamente, né. Tipo winter, Santa Claus, Wanted, Seventy. Tranquilamente. Mas aí soa uma pronúncia mais britânica, né, como eu já falei antes. E você vai ouvir com mais frequência um americano dos Estados Unidos, olha que coisa, falando sem o T, já indo para a letra seguinte, tá. Eu vou explicar para vocês três situações. Primeiro caso, quando a letra T está na sílaba tônica da palavra. O que é a sílaba tônica, Júnior? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Por exemplo, cadeira. Qual que é a sílaba tônica de cadeira? O dei, né. Cadeira. Cadeira. Você não fala ca-deira. Ou cadeira. Cadeira. Então, dei é a sílaba mais forte. Ficou meio estranho, né? Deira. Dei. Dei é a sílaba mais forte. Como, por exemplo, a palavra until, until, essa palavra aqui, ela tem o T, né, e tem o N também, ó. A letra T seguida da letra N. Beleza. Ah, Júnior, então, conforme você explicou, então eu vou falar anel, certo? Não, não. Você não vai falar anel. Sabe por quê? Porque a letra T, ela está na sílaba mais forte, na sílaba tônica da palavra. Você não fala an-til. Você fala an-til. T-til. Então, quando o T está na sílaba forte, né, na sílaba tônica, aí você não pula a letra T. Você vai pronunciar a letra T. Until. Until. No segundo caso, não pronuncie o T seguido das letras. E, N. E, N. Por exemplo, listen. Listen. Olha só. Isso aconteceu por causa do E, N, que vem após a letra T. Percebe? Listen. N. Ó, o E, N está depois do T, então você não irá pronunciar a letra T. Listen. Listen. E acontece com essas outras palavras aqui também, ó. Soften. 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 Fasten. 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 Often. 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 É claro que você pode pronunciar soften, fasten, often, mas aí soa mais britânico. E nós aqui temos o foco no inglês americano. Então, você vai ouvir sem a letra T no inglês americano. E tem mais um caso aqui que isso acontece, né, também. Mas, nesse caso, não tem nenhuma regra específica. Não há nada disso. Eu vou apresentar essas palavras aqui pra vocês, ó. Castle. Castle. Whistle. Whistle. Então, castelo, né, e assovio. Mortgage. Mortgage. Que é tipo um financiamento, né, financiamento de casas. Christmas. Christmas. Aí, ó, percebe que o T não foi pronunciado. Christmas. Merry Christmas. Mortgage. Também não foi pronunciado. Whistle. Pulou, né, do S pro L no final. Castle. Castle também não se escuta a letra T. Então, essas palavras aí têm características diferentes, terminações diferentes, letras que vêm antes e depois diferentes. Elas não se incluem em nenhuma regra que eu citei no primeiro e segundo caso. E são assim porque é assim que é. Então, às vezes, no inglês, como eu sempre falo, é melhor aceitar que dói menos, né. É aquela coisa. Você vai conseguir pegar essas manhas aí de como que pronuncia uma palavra ou outra com o seu contato diário com o inglês. Você vai pegando a manha de cada palavra e pronunciando-as de forma correta, né, de tanto ouvir e ler. E naturalmente, sem se preocupar com essas regras que eu passei aqui, você já vai tá, opa, pronunciando direitinho e entendendo bem essas palavras quando você ouvir. Informações sobre o meu curso, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. É claro que você tem que deixar o like pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal. E eu separei esses dois vídeos aqui, ó, que com certeza são do seu interesse pra você aprender inglês. Pode clicar neles. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, lembrem-se, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho